Seis horas e cinquenta e cinco minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje. A Polícia Militar desencadeia a Operação Faro Fino 2024 e o objetivo é fiscalizar as rodovias mineiras para combater a criminalidade. Claro, fazer a prevenção e se preciso for, combate a criminalidade. No Vale do Aço, idoso morre depois de cair em um buraco de 40 metros de profundidade que ele mesmo escavou dentro de casa. O homem buscava ouro depois de ter um sonho. Ainda na região, líder de facção criminosa é preso durante a Operação do Gaeco, na cidade de Timóteo. Dono de Ferro Velho, em Governador Valadares, é assassinado a tiros às margens da BR-381 e um homem já está preso. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record